E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o NJ com mais um vídeo de desafios no Rocket League Eu tava lendo alguns desafios de vocês e eu vi que muita gente me pediu pra jogar com óculos de sol, óculos escuro normal Aí eu pensei, vou fazer esse desafio, mas por entretanto não ia ser tão complicado E esses dias eu estava mexendo nas minhas coisas e eu encontrei isso daqui Não sei se tá dando pra vocês verem, mas isso aqui é um óculos 3D, tá vendo? Óculos 3D, ô capeta, não foca né? Ele é um óculos que veio numa TV minha e ele tá parado porque eu não uso, acho 3D de TV assim uma bosta, então eu não uso E vocês sabem que o Rocket League não tem a tecnologia 3D, eu não tenho a TV 3D aqui pra mim, comigo Era uma TV que ficou com a minha mãe, eu acho E vocês sabem que se colocar esse óculos aqui ele fica tudo vermelho e azul, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Ah, vocês vão ver que vai ficar tudo vermelho e azul, tá vendo? Eu vou ficar todo vermelho e o outro olho vai me deixar todo azul, nossa tá até sujo Então eu vou fazer esse desafio hoje de jogar com esse óculos o Rocket League sem 3D Só que com o óculos 3D e vai ficar totalmente bugado, minha nossa, eu enxergo metade azul e metade vermelho Na verdade não é metade porque ele meio que se mistura as cores, minha nossa, só enxergo azul e vermelho E eu tô parecendo um mosquitão ambulante, vamos lá então jogar uma partida Eu vou colocar aqui um carro aleatório e, ó, de novo, vem, não, 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 o carro é bom demais Eu quero um carro ruim, eu quero um carro ruim, não, senti, é, dá um carro ruim, vai Tá bom, tá bom, esse aqui serve Eu juro que eu não enxergo a cor do boost, eu juro que eu não enxergo a cor, eu só enxergo azul e vermelho Dá pra ver que a grama é verde, é tipo você dar o tônico, desculpa aí, nada contra dar o tônico Mas é tipo você enxergar poucas cores E eu vou jogar ranked, o desafio é louco, eu vou jogar ranked, eu vou jogar 2v2 ou 3v3 Vou colocar as duas aqui, ó, o que achar primeiro achou Vamos colocar mais servidores aqui pra achar mais rápido O que achar achou, bora lá, se você gosta dos vídeos de desafios, deixa o like aí Não recomendo ficar usando esse óculos pra qualquer coisa Tanto que eu vou até dar uma tirada nele aqui, porque o bagulho já tá ficando louco Só a hora que começar a partida eu coloco Não é recomendável usar esse óculos como óculos de sol Não olhe para o sol, para o chão que tiver sol, sabe, que estiver batendo sol no chão Para o sol diretamente, não olhe com esse óculos porque pode prejudicar a sua visão Então é um alerta, tá até escrito aqui no canto Não utilizar como óculos de sol, beleza? Esse aqui, ele é da... Ah, não, isso aqui não é da... Isso aqui era da TV? Tá da marca Positivo aqui Ah, isso aqui não é da TV não, da TV é outro Esse aqui era de um notebook que eu tinha da Positivo Nossa, velho, agora lembrei Só porque eu vi uma marca aqui Eu lembro que tinha um óculos da Samsung, mas eu não sei o que aconteceu E o óculos da Samsung sim ficou com a minha mãe Esse aqui... Eita, esse aqui é da Positivo É um notebook que eu já vendi, que eu tive, sei lá, uns 3 anos atrás E é isso aí, ó, só enxergo... Tô enxergando mais vermelho do que azul, pra falar a verdade pra vocês Ó, caiu um mapa... um mapa não, um servidor gringo 2v2, vamos lá Espero que eu não fique com dor de cabeça de ficar... Muito tempo que esse óculos senta assim em alguma coisa 3D Geralmente eu não tenho esses problemas De dor de cabeça com 3D, com VR Com essas coisas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, é muito ruim É muito ruim Além de você enxergar duas cores Ele dá uma... uma distorcida Parece ser o vesguinho Ele dá uma distorcida na imagem Eu sou o pesadão Eu sou o Inegas do... do Rocket League E agora? Qual que é o meu teammate? Quem que é o meu teammate? Eu sou o laranja? É, eu sou o laranja Só consegui enxergar... identificar pelo bagulho ali em cima Meu teammate é esse aqui, né? Beleza Ok Hihi Mas que estranho, velho Isso aqui é muito ruim de ficar usando normalmente Sem estar enxergando alguma imagem que é feita pra ser 3D Toma um gol não, teammate Boa Agora eu dou um hora save aqui pra ele Pesadão 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 É pesadão Vamos lá Gente, se eu fizer um gol já tá valendo já Dessa vez eu quis fazer o desafio na ranked Porque não é algo tão hardcore assim Tipo a inverter botão e essas coisas Lembrando que tem a playlist com todos os desafios que eu já fiz Aí na descrição E se você quiser podem me mandar mais desafios aí Nos comentários Os mais loucos, os mais difíceis são os que eu mais Pretendo fazer E os mais difíceis Tipo, ah, joga o cu pra cima Tipo essas coisas aí Não dá pra fazer na ranked Porque eu não quero ferrar o ranked do amiguinho Nem o meu, né O meu eu não ligo tanto Mas é mais do amiguinho Pô, na moral Já tô ficando com uma epilepsia aqui nervosa, moleque Tá nóis Tá, bagulho tá Ai meu Deus A bola tá aqui Ai meu Deus Eu jurava que a bola foi pra frente Nossa, mano Ué, ruim demais, velho Eu tô ficando meio louco aqui já, mano Eu vou desmarar Eu vou cair Nossa Eu não vou tirar Não vou tirar Nossa, eu vou dar 3 minutos ainda Meu Deus do céu Nossa, aqui no meio fica muito estranho A hora que a bola vai chegando perto É ruim demais Ah, meu Deus Não vai perder Não vai perder Não tem como Ah, o cara quer desistir Não, não vou desistir Jamais desista Se ele quitar da partida Eu jogo outra Não, dá tempo ainda, amigo Ainda tô com um carro ruim O que eu tô fazendo da vida? Caralho, isso é um melo, meu irmão Se você tiver um óculos 3D aí Se não, faça um em casa Eu acho que dá pra fazer Com algum tipo de material Que você comprar na papelaria Se não, você encontra pra comprar na internet Um óculos deve custar 2 reais 3, aqueles de papelão Ou se você for no cinema assistir Guarde ele Nossa, é muito estranho Oh, beleza Oh, meu carro parece Tem hora que eu Depende Se eu fechar um olho Se eu fechar um olho Fica tudo vermelho Se eu fechar outro olho Fica tudo azul O tudo azul é aceitável Mas o tudo vermelho É vermelhão mesmo Oh, tô só com o olho Da direita fechada Não vou dar forfeit Vermelho é muito ruim O azul é de boa O azul dá pra ver de boa Uma cor clara de boa O azul é muito melhor O vermelho é horrível E é o vermelho Que dá as bugadas Ah, meu teammate Não vai jogar mais Olha lá Ah, isso que dá, mano O cara é retardado Joga aí, mano Tem 2 minutos e 15 Ah, vou achar uma outra partida Que tenha um teammate decente Vai terminar essa partida Jogando sozinho Vamos escolher um próximo carro Aleatório aqui O cara ficou chorando A barreira inteira Vou dar forfeit Minha nossa Minha nossa Ainda consegui fazer um gol ainda O cara desistiu, mano O cara toma 4 gols Tem 3 minutos e partida E ainda desiste Não entendo esses caras Para de enrolar, mano Só porque eu tô fazendo desafios Só porque eu tô Tô aqui, ó Em Egas Gameplay Fazer o quê? É por isso que eu gosto De fazer os desafios Na casual Porque daí ninguém Fica reclamando Mas vocês me pedem Tanto para fazer os desafios Na ranked Dá nisso Eu faço o que vocês mandam Eu só obedeço De novo 2v2 Agora é time Do outro lado Onde é meu teammate? Ah, tá aqui na esquerda Opa, lag Muito lag Nossa Muito, muito lag Entendi O teammate ali Veio uma cagadona Eu não sabia Se era o meu teammate Ou se era o enemy Ok Vamos lá Vamos lá que dá para vencer Vamos lá Oi Oi Bom, eu já fiz um gol já, né Ó Já tá Já tá Desafio completo O desafio mesmo É pelo menos Fazer um gol Com A challenge ativa E a challenge é Esse óculos Maldito aqui Tá me deixando Epilético Parece que eu tô assistindo O filme do Pokémon Filme não O episódio Me dá o boost aqui Como é o nome desse carro mesmo? Esper? Eita nóis Que bica Foi fora Foi dentro Ah, teammate Era dar para você ter tirado Ah, esse carro eu gostei Quando ele saiu na época Mas eu nem uso mais Que bicuda Ia sair Não, não ia sair não O teammate ainda tentou Defender Foi por pouco Cadê onde foi? Eu nem sei Essa foi por pouco Mas onde tá Meu Deus A bola Parece que vai pra frente Mas vai pra trás Mas não tem boost Fatmate Puta merda Caramba Que boost Que o Divide tá usando? Pra mim Isso aí é um boost Com uma cor estranha É o arco-íris Que ele tá usando? Tá estranho Não é o arco-íris Que ele tá usando Ninguém usa arco-íris Na rank Nossa Obrigado Fui bicudado Eu não sou a bola Eu sou gordinho Mas não sou a bola Não que eu saiba Concentrado aqui O que eu quero ganhar Essa eu quero ganhar Outra eu queria também Só não deu Minha nossa O carro é bem estranho Mano Esses carros que tem Um formato Esquisito São bem estranhos De jogar Vou dar o boost aqui Ah Pra mim O boost tá da mesma cor Do chão Então não é difícil Identificar Aqui Não Ultimate Aquela bica Isso Mais uma Boa Assim que eu gosto Agora que esse cara Tá em timinho Do outro lado Lá né É mais difícil O cara tá em par Eita Ultimate Embrasado Oi Deu certo ainda Deu uma tocadinha Bem pequenininha Na bola Cara Eu tô ficando Minha cabeça já tá Me ficando um pouco doída É rapaz É rapaz Esse boost aqui Ativate Boa Fala filhão Eita Tomei Tomei na Na jabinha iraca Pega o boost Eu não tô com tanto lag Assim Tá mais lagando Às vezes A bola Ô Filho De um Cão Miúdo Chupingol Meu Deus Eu sou uma barata Ambulante Entendi Entendi Mandar um ótimo passo Aqui pra ele Mas não Ótimo passo é onde? Aqui Isso Meu Deus do céu Esqueci até os comandos De chat do jogo Vai pro replay Vai Tão acabando Tão ganhando Se eu ganhar Com esse óculos aqui Meu Deus do céu Gol Let's fucking go Boa Team mate Team mate aqui é embrasado Do bom Do melhor Eita Nós Errou Não errou Team mate é com você Eu conto com você Não precisa Precisa sim Pô Team mate Meu Deus O cara fica esperando a bola cair Vai nela Voa Você tem Tem asa pra quê? O cara fez um dang Na sua cara Team mate Ele fica lá Cadê o boi? Meu Deus do céu Team mate Pula Voa Vira Sem parar O cara E os caras empatar ainda Toma cuidado Isso Vai pro cantinho Peguei Voltei Pelo meu Deus Eu fiz cagada dessa vez Boa Finalmente Team mate fez Uma da boa Da melhor Nossa O busto nasceu Na hora que eu precisava Nove meses Já não tava nascendo Vai não Fiote Ah Filho da puta Nossa Nossa O coisa Fica estranho Ele fica pretão Ele não fica verde Ele é meio verde Ele fica pretão Cadê meu team mate Vamos nos sentar Meu Deus do céu Não vai perder ainda O cara é chato Para de falar O minuto O cara é carente Puta que barulho Ai Rapaz Tô com o boost Do flamethrower É isso mesmo Colorido normal Nunca nem vi Tira daí Vai pra prorrogation Só porque eu tô morrendo Aqui que esse óculos Vai pra prorrogação Nossa Não vai pra prorrogação Não Ah Chegado não É agora É agora Vem team mate Vem que eu conto com você Porra nenhuma Ih Cagou Ah Olha o lag Pra mim ele já tinha passado Reto da bola Ultimate Vem chutando Calma aí Caramba Essa partida vai ficar Mais quanto tempo Nossa Matei o cara como? Nunca nem vi Sai do caminho Isso Continua Não tem boost aqui Ai Tem sim Vai Ih Eu não vou Meu Deus do céu Sai Sai Vixe Deu ruim Vai fora Sai Ai meu Deus Eu não consigo fazer nada Dá o boost Batman Tão Tava difícil Ele fica preto e branco Ele não fica preto e verde É da hora Bom galera Mas então é isso Esse foi o desafio Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aí E os comentários com mais desafios Pra eu fazer A gente se vê A gente se vê numa próxima E Redes sociais na descrição Vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Valeu Falou E tchau Sim Nossa Nossa Tchau 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 Tchau